Bem-vindos, amores! Eu sou Carola Evie, estou aqui com você todos os dias, de segunda a segunda, trazendo tiragem de signos para cada um de vocês. Para você ter acesso direto ao seu signo aqui no vídeo, é só clicar na descrição que está aqui embaixo, clica no nome do seu signo que você já vai direto para a sua tiragem. Lembre-se sempre de estarem vibrando no positivo para atrair o positivo e que a mensagem ressoe com você em algum aspecto da sua vida que você precisa saber, tá bom? Que os olhos não veem e o oráculo revela. Bem-vindos, eu atendo também no particular, é só clicar no link que está aqui na descrição também, que vocês terão acesso à consulta particular. A minha gratidão eu deixo aqui para cada um de vocês. Por estarem aqui comigo, peço que vocês compartilhem os vídeos, compartilhem com pessoas especiais para vocês, para poder a gente fazer um infinito de gratidão, assim como eu venho todos os dias trazer vídeo para você, você pode retornar para mim, para a espiritualidade também, a sua gratidão em forma de comentário, de curtida. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com as pessoas que você ama. E muito obrigada por me deixar entrar na tua casa todos os dias. Vamos para os signos. Aquário, vamos ver como será a sua semana de hoje, dia 30 de setembro até o dia 6 de outubro. Já descruzem as pernas, os braços e afins e deixem a gratidão de vocês nos comentários. A graça chega para aquele que é grato. Nossa, que semana, viu? Meu Deus do céu. Peraí, vamos analisar essa semana sua bem direitinho. Você que chegou aqui por acaso, meu amor, acaso não existe, não. Esse vídeo é para você. Façam a comparação na segunda-feira que vem com a semana de vocês, tá? Com o que aconteceu durante a semana, com o que passou durante essa semana com vocês. Vocês vão ver como a carta, como as cartas, o tarô, a espiritualidade direciona vocês sempre. Clica aqui nas setinhas para vocês compartilharem ou salvar o vídeo na galeria de vocês. A aliança na sua segunda-feira, meu amor. Hoje é parceria, é acordo. Pode ser emprego, pode ser amor, pode ser amizade. É uma aliança para hoje. Existe uma aliança para hoje. Firmar acordo para hoje. Terça-feira, muito cuidado, tá? Serpente. Aqui é para você ficar em alerta na terça, porque você pode ter algum problema com alguém. Alguém pode estar tramando por detrás das suas costas, por detrás de você. Digita aqui, Deus me livreguarde de todo mal. Amém. Quarta-feira, você receberá uma mensagem de alguém ou referente a algum resultado que você está esperando, seja de concurso, de curso, seja de causa na justiça, seja assinatura, assinatura, trabalho, emprego, seja o que for, assinatura ou mensagem, tá? Pode ser compra, venda? Pode. Pode ser também você assinando, uma compra, uma venda, qualquer coisa nesse sentido, vai ter assinatura. Pode ser mensagem do passado chegando, Carol? Pode. Se eu fizer um apanhado da segunda, terça e quarta, pode ser alguém que você teve um elo ou que você ainda tem um elo, que pode estar mandando alguma coisa para você. se for seguindo essa linha dessa energia de segunda, terça e quarta, não é bom. Mas a gente tira para o dia, então no dia da quarta-feira vai chegar uma assinatura para você. Não significa que seja bom ou ruim, significa que você tem o critério do que é bom, do que te serve e do que não te serve mais, não é verdade? Na quarta, segunda, terça, quarta, quinta-feira, peixes. É dinheiro chegando para ti. Digita aqui embaixo, eu recebo, eu agradeço, 520 para ganho de dinheiro inesperado, é Grabovoi e o dinheiro chega. Quinta-feira pode fazer uma fezinha? Pode também, onde você quiser, tá? Tem sorte, tem dinheiro. Sexta-feira, você estará enfrentando um problema na sexta-feira, de qualquer sorte, digamos assim, em qualquer questão. Uma montanha, se terá alguma dificuldade na sexta-feira, dificuldade em algum sentido. Esse problema pode ser até que não esteja chegando, que já esteja na sua vida, mas você sentirá o peso dele mais profundamente na sexta-feira. Orai e vigiai, ok? No sábado, o jardim, o sábado convidativo, tá? Para você esparecer sua mente, se distrair. Ai, não estou podendo sair, eu não estou. Tá, sim. Você pode botar um tênis, uma calça e fazer uma caminhada na rua, sabe? Fazer uma caminhada e esparecer a mente. Esteja em meio à natureza, na paz, pode surgir convite também para festa, para churrasco, essas coisas. E no domingo você estará bem. No domingo você estará confabulando, concretizando na sua mente metas e ideais para a tua vida. Olha que bom. Domingo você terá um norte também. Aqui é a estrela. Mas são seus sonhos em ação. Você estará se sentindo mais receptiva, receptivo. Estará enxergando a luz no fim do túnel. Estará com gás para começar ou para recomeçar. Axé para você. Ariês, tudo bem com você, meu amor? Vamos ver como será a sua semana de hoje, dia 30 de setembro, até o dia 6 de outubro. Já descruzem as pernas, os braços e afins. Relaxem os ombros. Mentalizem ou não a situação. Ou só deixem a espiritualidade falar com vocês. Deixem também a gratidão de vocês nos comentários ao universo, aos guias e mentores de vocês. A espiritualidade pela mensagem recebida. A graça chega para aquele que agradece sempre. Por isso que eu falo isso sempre para vocês. Vamos lá, meu amor. Segunda-feira, Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus é você em ação. É hoje, tá? Você precisará estar em ação no dia de hoje. Seja para o que for. É ação. É lavar cabelo. É fazer propósito. Hoje o dia é de agir. Agir rapidamente. Essa ação pode ser em torno do quê, Carol? Pode ser em torno de qualquer situação, em qualquer aspecto da sua vida. Sabe? Para dar início àquilo que você precisa. Dar início. Se despedir. De quem você precisa se despedir. Na terça-feira, página de Pentáculos. Amanhã, com página, pode estar surgindo uma oportunidade nova. Pagem é novo. Pentáculos é Inxalá. É dinheiro. Digita aqui embaixo nos comentários. Eu recebo. Eu aceito. Eu agradeço. Pode ser emprego. Pode ser também dinheiro chegando. Uma boa oportunidade. Uma excelente oportunidade. Para você. Na quarta-feira, sete de copas. Olha que interessante. Quarta-feira você estará confusa. Confuso em relação a algo ou a alguém. Já deixo aqui a obsidiana para a tua quarta-feira, meu amor. Que é para abrir teus caminhos. Que é para te dar clareza. Discernimento. Você estará confuso em relação a algo. O que deve e o que não deve fazer. Se lembre de não desperdiçar as oportunidades. Porque o rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Ok? Quinta-feira. Você é o mago. Você é a magista da sua vida. Digita aqui nos comentários. Eu sou o mago ou a magista da minha vida. Magista é para mulher. Mago é para homem. Você pondo em prática qualquer coisa. Você em comunhão total com a espiritualidade e com a terra. Porque a gente está vivendo uma experiência na matéria. Então, não é só focar no lado espiritual. E esquecer que você precisa sobreviver aqui na terra. Você precisa entrar em ação para você, por você. Pode fazer magia? Pode fazer. E deve, se puder. Tá? Na quinta-feira. Magia. Acende uma vela para o teu anjo guardião. Toma um banho com alecrim, sal grosso. Ou manjericão. Seria muito bom. Sexta-feira. Três de pentáculos. Que interessante. Você aprimorando seus conhecimentos. Sexta-feira surgiu a oportunidade de curso. Inscrição para concurso. Inscrição. Ah, eu vou tirar minha habilitação. Faça. Aqui é aprimoramento. Aprimoramento em todas as áreas da sua vida, tá? É sempre bom aprimorar o conhecimento. Ninguém tira de você. No sábado, você estará em velocidade, meu amor. Cavaleiro de espadas. Você estará em velocidade. Provavelmente pode surgir algum convite para uma saída. Algo inesperado pode chegar até você no sábado. Alguma notícia, algum oi. Pode ser do passado. Pode. Sabe? Mas você estará em ação, em movimentação no sábado. E no domingo, você estará... O domingo é a parte que mais me preocupou aqui. Porque eu vejo essa semana bem intensa. No domingo, com o oito de copas, você revisando tua vida. Sabe? Você revisando tua vida. Inclusive, já salva esse vídeo, clicando nessa setinha aqui. Compartilha com você. Para você fazer a comparação com a sua semana. Você revisando sua vida, deixando para trás e tomando decisões no domingo. Deixando para trás o que precisa deixar para trás. Axé para você. Câncer, vamos ver como será sua semana de hoje. Dia 30 de setembro até dia 6 de outubro. Bem-vindos, meus amores. Que a espiritualidade se faça presente na vida de vocês. Hoje e sempre. Já deixem a gratidão de vocês aqui nos comentários. A espiritualidade, a universo, pela mensagem recebida. Semana tem bastante coisa para falar para você, tá? A universo, a espiritualidade, pela mensagem recebida. Deixo a gratidão de vocês aqui, ó. E descruzem os braços, as pernas e afins. E já digo para vocês. Salve esse vídeo para vocês fazerem a comparação semana que vem. Com a semana que passou. Na próxima segunda-feira vocês podem fazer essa comparação. Já salvem o vídeo, beleza? Vamos lá, meu amor. Nós vimos... Aqui eu consigo ver que você está sentindo um peso, um fardo muito grande. Você já iniciou essa semana com algum acontecimento. Ou mesmo que não tenha tido nenhum acontecimento extraordinário. Sabe? De ontem para hoje. Ou venha ter de hoje até amanhã. Você está sentindo um peso. Peso de karma, de fardo mesmo, pesado, sabe? De... Tô cansada, cansado. Nossa! Essa situação não muda. O que que eu faço? Toda segunda-feira dá a impressão de que você pode mudar. E você pode mudar, de fato. E de que você pode renovar suas energias. E pode e deve. Faz oração, meu amor, hoje. Faça o evangelho na sua casa. Toma um banho com a ruda, com sal grosso. Vai te ajudar bastante. Sabe? Aclarear a mente. Buscar a espiritualidade. Você anda muito ansioso, ansioso. Ok? Quarta, quinta. Vai ter um final de ciclo para você. Nessa semana vai ter a finalização de alguma coisa. Tem um caixão aqui. Ou vai ser afastamento de alguém para não mais voltar, tá? Que é algo que vai finalizar. Algum acontecimento, alguma coisa que vai acabar, que vai finalizar. Pode ser realmente um distanciamento, o fim de, sabe? Sair de um trabalho, acabar um relacionamento, uma amizade. Qualquer coisa nesse sentido. Para essa semana tem. Finalização de um ciclo. É aceitar, né? Que seja feito melhor para você. Peça sempre a espiritualidade para que seja feito melhor para você. E faça por onde? Para você buscar caminhar no bem, na ética, no que é correto. Você vai atrair o que é correto, o que é bom, o que é próspero. Às vezes precisa mesmo finalizar um ciclo para que outro comece. E o desconhecido pode ser bem interessante. Uma mulher chegará até você essa semana, tá? Levando uma luz, um norte para a tua vida. Essa mulher vai chegar na tua vida. Seja em qualquer aspecto. Pode ser a mulher, pode ser um amigo, uma conhecida que vai te dar uma oportunidade de trabalho. Vai indicar você para alguma coisa. Pode ser um romance, um amor. Sabe que vai fazer seu coração palpitar. Pode ser uma oportunidade de compra, de venda. Do que quer que seja. Uma mulher vai levar um norte para ti. Mais algum conselho, cigana? Para a gente finalizar essa semana. Caiu. Você vai viajar. Provavelmente nesse mês de outubro está surgindo uma viagem. Pode ser até convite ou você indo para algum lugar. Digita aqui nos comentários. Eu recebo, eu aceito, eu agradeço. Toda essa energia. E finalizarei o que tiver de finalizar. Gratidão e espiritualidade. Deixe sua gratidão nos comentários, tá? A semana não está ruim, mas é uma semana que se eu fosse você, eu tiraria para aprofundar dentro de você os conhecimentos. Buscar mais conhecimento, sabe? Se resgatar mais. Pensar mais em você. Axé, meu amor. Capricórnio, vamos ver como será a sua semana de hoje. Dia 6, dia 30, desculpa, meu amor. Dia 30 de setembro até o dia 6 de outubro. É isso. Vamos ver os desafios, o que pode acontecer nessa semana com você. Já deixe sua gratidão aqui nos comentários. A espiritualidade, ao universo, pela mensagem recebida. E descruzem os braços, as pernas e afins, relaxem os ombros e deixem a energia da espiritualidade chegar até vocês. Já sugiro fortemente que vocês salvem esse vídeo, tá? Para fazer a comparação na segunda-feira que vem. Olha, sua semana, ó, ou isso aconteceu ontem com você, pode acontecer hoje, de hoje até amanhã. Um corte. Vai ter um corte, tá? Corte de qualquer coisa. Ou é afastamento, ou é corte, pode ser de problema, até pode, meu amor. Até pode ser corte de problema, porque do lado dele vem a montanha. Ou pode ser você cortando. Você acha a montanha tão alta que você não... Ah, eu não vou escalar essa montanha. A montanha é subjetiva, tá, gente? Ela representa aqui um problema, uma dificuldade muito grande que você está tendo na vida. Cortando essa dificuldade. Eu vejo pelo lado positivo. Tomara que seja. Digita aqui. Eu recebo o positivo da montanha. Gratidão e espiritualidade. Cortando um problema, sim. Mas tem corte. Ainda, sabe que às vezes algumas pessoas insistem numa situação que não vai fazer bem, que não tem feito bem, e vem o corte e acontece. E aí a pessoa desespera, mas estava horrível. E ela não aceita. Não aceita melhorar. Ela quer ficar do jeito que está, horrível mesmo. Não seja você essa pessoa, meu amor. Cuida da tua energia, tá? Cuida da tua energia. Cuida de você. Você poderá estar atraindo energias externas, sentindo no corpo, somatizando, sabe? No seu corpo os problemas, as energias de encarnados e desencarnados. Cuidado também com gastos desnecessários. E cuidados com a sua saúde para essa semana. Sua saúde vem em primeiro lugar. Muitas vezes a gente pensa tanto num problema, vive tanto aquele problema, né? Que começa a reverberar no corpo, no físico. Vem enxaqueca, indisposição, dores no corpo, sabe? Náusea e por aí vai. Pressão alta. Cuidado, gente. Tomem cuidado com vocês, tá? Olha o peixe com dados. Aqui sugere jogo. Podem vir a ter sorte no jogo essa semana. Digita aqui. Eu recebo. Eu agradeço. Gratidão e espiritualidade. 520. Que é para ganho de dinheiro inesperado. Sequência. Grabovoi de poder. Digita, tá? O 520 também. Gratidão. 520. Eu recebo esse dinheiro. Esse dinheiro é meu. Vai chegar para vocês aí. Ter sorte. E jardim. Façam uma caminhada. Invistam mais em vocês. Para aqueles que só ficam enclausurados dentro de casa. Que não quer ver gente. Sabe? Que é do trabalho para casa. Casa para o trabalho. Quando tem trabalho. Quando está trabalhando. Quando não está em casa mesmo. Sabe? Só socada em casa. Só socada em casa. Gente, não faz isso não. Tá? Precisa parecer. Precisa pegar um arzinho. Uma brisa. Um ar fresco. Estar em meio à natureza. Os bichinhos. As árvores. Pisar. Coloca os pés na terra. Tirem os sapatos de vocês. Tirem o dia da semana. Sábado ou domingo. E pisam o pé na terra. Estejam em contato com o divino. Com a mãe natureza. Com Deus. Com todo. Façam as orações de vocês. Orar e vigiar. Essa semana é uma semana. Que não vai ser uma semana leve. O que vai trazer uma coisa boa. Vai ser mais a parte do dinheiro. Porém. O corte. Que seja feito. O corte de um problema. Ainda que você não queira. Mas que seja feito. Que se faça logo. Sabe? Para uns vai ser corte de um problema. Que a pessoa já quer que corte mesmo. Tomara. Né? Que seja assim para você. E é isso. Sua semana será próspera, meu amor. Você vibra e você atrai. Entende? O que você vibrar. Você vai atrair para você. Axé. Escorpião. Hoje é dia 30 de setembro. Bem-vindos. Vamos saber como será a semana de vocês. A partir de hoje até o dia 6. De outubro. Já deixem a gratidão de vocês nos comentários. Ao universo. A espiritualidade. Aos guias e mentores de vocês. Pela mensagem recebida. Pela mensagem enviada. Semana. Semana promete muitas emoções. Tá, meu amor? Caramba. Descruzem as pernas, os braços e afins. E relaxem os ombros. Mentalizem. Ou não mentalizem. Só deixem a energia chegar até vocês. Compartilhem esse vídeo com vocês. Ou salvem ele. Clicando aqui na galeria. É importante. Por quê? Porque você pode fazer a comparação na segunda-feira que vem. Com o que aconteceu na sua semana. Vamos lá? Segunda-feira, hoje, siga mais sua intuição. Você está mais sensível em relação ao todo. A tudo que te cerca. Siga mais. Sabe aquela coisinha que dá? Coração trancou, não vai. A mente, a intuição alertou. Cuidado. Tá? É alerta. Assim, sua média unidade está bem aflorada hoje. Possivelmente muitos aí tiveram sonhos. De ontem pra hoje. Reveladores. Alguma energia. Alguma coisa aconteceu com vocês. Ou tá pra acontecer de hoje pra amanhã. Fato. Olha. Terça-feira. Cuidar, tá? Da sua saúde mental, psicológica, espiritual, emocional. E física. Cuidado. Cuidado com... É alerta de energias externas. Você estará mais sensível, mais... Né? Com a média unidade mais aflorada. Portanto, você estará sentindo com mais... Profundidade a energia dos encarnados e dos desencarnados. Digita aqui. Deus me livre e guarde de todo mal. Amém. Ok? Você pode vir a sentir coisas que não são suas. Não te pertencem. Na quarta-feira. Dados. Aleatoriedade, né? Aqui quer dizer que na quarta-feira você estará mais relax. Mais zen. Quem deixará a vida, tipo, a vida me levar, a vida leva eu. Essa é a energia da quarta, tá? Ainda vou tirar a cigana aqui pra saber sobre a sexta e o sábado. Quinta-feira, meu amor, pode vir a surgir um convite pra você pra uma viagem ou uma oportunidade de viagem ou de mudança. Seja em qualquer aspecto. Tomara que seja bom pra você. Não acho que seja ruim, não. Na sexta-feira, a mulher. Por que essa mulher é cigana? Vamos saber o porquê dessa mulher na sexta-feira, chicote. Tanto faz você homem ou mulher. Você em ação na sexta-feira. Por você, tá? Você, o chicote é seu, é intransferível. Você em ação por você. Para o que quer que seja. Você sentirá uma força, uma renovação de energia na sexta-feira. Olha, no sábado temos aqui o homem. Por que esse homem? Olha, pra muitos aí vai ter gentileza no sábado, tá? Podem vir a conhecer alguém ou alguém fazer uma proposta, sabe? Vai ter uma conversa com alguém maduro, madura. Alguma coisa boa vai acontecer pra você no sábado, digita aqui. Eu recebo, eu agradeço, eu aceito. Sabe por que que eu ri? Porque vai ter que ser bem no sábado. Pode ser paquera, pode ser paquera pros que estão solteiros. Pode ser em qualquer aspecto pra todo mundo, tá, gente? Mas me veio alguém chegando fazendo gentileza pra você e alguém maduro. Vai ser bom. No domingo, a serpente. Olha, se a gente levar pro lado do, né, de você com você mesma, é pra cuidar da sua beleza. Cuidar mais de você, fazer caminhada, cortar uma unha, pintar um cabelo, fazer uma barba. Ou cuidado com aquela pessoa malicente, maliciosa, que pode tratar, pode estar levando até você alguma intriga, fofoca. Ou pode surgir um convite pra um rali-rola com alguém, sabe? Axé. Gêmeos, vamos saber como será a sua semana a partir de hoje, dia 30 de setembro até o dia 6 de outubro. Já compartilha esse vídeo com você mesmo, pra você fazer a comparação na semana que vem. Fazer a comparação na segunda-feira que vem, tá bom? É excelente pra você ter um direcionamento de como serão os seus dias, de como estará a energia e do que você pode fazer. Já deixem a gratidão de vocês nos comentários, à espiritualidade, ao universo, aos guias e mentores de vocês pela mensagem recebida. E descruzem os braços, as pernas e afins e relaxem os ombros, pra receber a mensagem do jeitinho que você merece, vibrando na mesma vibração aqui do oráculo e da espiritualidade. Hoje, segunda-feira, meu amor, cinco de copas. Cinco de copas tá dizendo que hoje você tá com a energia meio em baixa. Você tá meio saudosa, saudoso, tá pensando se vale a pena ou se não vale aquela pessoa ou aquela questão em específico. Precisa deixar pra trás o que você tem que deixar pra trás. Você olha muito pra taça que caiu e não olha pras que estão em pé. Olha pro leite derramado, olha pro copo sempre meio vazio, nunca meio cheio. Para com isso. Hoje é segunda-feira, dia de renovar suas energias. Vou deixar a obsidiana aqui do seu lado pra te proteger. Terça-feira, amanhã, você estará mais impaciente. Cultive a paciência, tenha medida, balança, não haja com impulsividade, tá? Tenha o equilíbrio, mantenha-se em equilíbrio. Acenda uma vela pro teu anjo guardião aqui. Hoje, segunda, por favor, toma um banho com alguma erva que você tem em casa. Manjericão, guiné, arruda. E aqui você acende uma vela pro teu anjo guardião. Busca o equilíbrio em todas as suas ações na terça-feira. Na quarta-feira, equilíbrio mais uma vez, ó. Dois de pentáculos. Equilíbrio porque algo novo pode estar chegando. Vamos colocar a pirita aqui do seu lado. Que seja dinheiro. Escreva aqui nos comentários. Gratidão e espiritualidade 520. Eu recebo esse dinheiro. Se você ainda estiver desequilibrada emocionalmente ou desequilibrado emocionalmente, espiritualmente, você não vai perceber. Sabe? Você vai deixar passar oportunidades. A pirita tá aqui pra te ajudar, pra abrir seus caminhos. Pirita é ouro. O ouro de tolo atrai a prosperidade. Quarta-feira ali, né? Quinta-feira é aqui, ó. Você, oito de espadas, estará sentindo. Essa semana não será uma semana fácil pra você não, meu amor. Não será mesmo. Quinta, sexta e sábado, tá? Deixar o passado no passado. Eu vou fazer um resumo aqui da quinta, da sexta e do sábado. O domingo já melhora a sua energia. Quinta-feira, você estará se sentindo de mãos atadas. Para com isso. Que o poder está em suas mãos. Se liberta das vendas que você vai enxergar o que você não está enxergando. Ou encare de frente o que você tem que encarar, tá? Chega de lamentação. Para parar com isso já. Sexta-feira, dez de espadas. Tá chegando no fim. Tá chegando no fim uma era de um fardo pesado. Mas ainda existe esse fardo. Mas está chegando no fim. Toma banho, mais uma vez, com ervas e sal grosso. Acende uma vela pro teu anjo guardião. Hoje mesmo, tá? Se puder, de sete dias. Pra orar todo dia diante dessa vela. Seis de espadas no sábado. No sábado você estará se renovando. Você estará deixando. Pode acontecer alguma despedida nessa semana? Pode. Pra muitos aí, despedida, tá? Você estará se renovando. Você estará enxergando uma luz no fim do túnel. Terá visto que tudo vai se resolver. E que tudo sempre se resolve. Você sentirá isso profundamente em você. E no domingo, Rainha de Paus. Você entrará em ação por você no domingo. Digita aqui. Eu recebo, eu agradeço. Gratidão e espiritualidade. Você estará em ação por você renovada. Leão, hoje é dia 30 de setembro. Vamos ver como será a sua semana a partir de hoje até o dia 6 de outubro. Já descruzem os braços, as pernas e afins. E relaxem os ombros pra receber a mensagem de acordo com o que você necessita. Não o que você quer, mas o que você precisa. Se você chegou aqui por acaso, acaso não existe, meu amor. Essa é a mensagem pra você, tá? Deixem nos comentários a gratidão de vocês. A universo, a espiritualidade. Pela mensagem recebida. Aos guias e mentores de vocês, né? Também, lógico. Eles que direcionam a vida de vocês. Sejamos gratos, sempre. Antes, eu vou dar um recadinho. A semana tá movimentada, mas tem alerta. Me solve. Cara, não dá pra fazer assim, tá? Tem dados e tem livros. Se você for estudar pra alguma profissão, não estude qualquer coisa. Um exemplo, não queira se formar em algo que é porque seu pai e sua mãe quer que você forme, sabe? Não queira investir em algo porque o cônjuge quer, porque o prima, a prima fez. Faça você por você. Para de jogar dados aleatórios em relação a estudo, a aprimoramento, porque o estudo liberta. Mas você só vai se você parar com esses dados. Você tem que ser quem você é. Fazer o que você quer fazer. Contanto que você faça algo. Ah, eu não quero fazer nada. Aí, paciência. O nada atrai o nada. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Não tem como você plantar morango e querer colher melancia. A conta não bate, não fecha. Então, aqui tá falando sobre dados aleatórios. Sim, vale a pena você estudar possibilidades e ver, começar a estudar qual é que encaixa mais pra você, tá? O conhecimento é que vai te levar pra onde você quer ir. Pra essa semana, iniciar algo novo. Iniciar um estudo em algo novo. Que seja uma pós, que seja um curso profissionalizante. Olha, aqui norte, bússola, né? Direção, criança. E aqui temos os ratos. Cuidado com algo novo que chegar até você, tá? Às vezes você pode estar pedindo um norte à espiritualidade, a Deus, buscando esse norte. Sua intuição apita, ela fala com você. Mas, fica atenta e atento aos alertas. Quando você perceber que a coisa, não sei, tá meio estranho, não tô sentindo firmeza, segurança, não vá. Não vá. Cuidado também com os lugares onde você anda. As pessoas que você coloca dentro da sua casa, as pessoas que você dá confiança. Tem algo novo que pode vir a chegar essa semana como uma proposta, uma cantada, um flerte, um investimento, alguma coisa assim, que não vai ser legal pra você. Não vai ser bom pra você. Dita que eu me liberto de tudo aquilo que me atrapalha. Gratidão e espiritualidade. Deus. Tá? Cuidado. Vamos ver o que mais que a cigana fala aqui pra você. Vamos nas runas agora. Nuvens. Cuidar mais, ó, do seu psicológico. É, entendi. Esse conhecimento também, que entrou aqui, porque a cigana já jogou as runas. Esse conhecimento também, que liberta, é o mesmo que você aprendeu desde novinho, que te retém. Dogmas e conceitos. Cuidado com isso, ó. Isso te impede de caminhar. As nuvens estão aqui. Sua mente anda muito conflitante. Você anda muito oscilante. Precisa buscar ajuda de psicólogos, de terapeutas, tá? Psiquiatra, da linha holística. Mas antes de tudo, psiquiatras e psicólogos. Depois nós entramos com a espiritualidade. Tudo isso junto é o que dá um bom resultado. Um excelente resultado. Cuidar mais de você, tá, meu amor? Cuidar dessa mente que te impede de ir pra onde você precisa ir. Axé. Libra, vamos ver como será a sua semana de hoje, dia 30 de setembro até o dia 6 de outubro. Já relaxem os ombros, descruzem os braços, as pernas e afins pra receber a energia da espiritualidade chegando até vocês. Deixem a gratidão de vocês nos comentários. E salvem esse vídeo pra vocês fazerem a comparação com a semana que passou na próxima segunda. Já salvem aí, compartilhem com vocês. Pois será de grande ajuda e direção, tá? Pra semana de vocês. É a semana intensa, viu? Antes de começar, vou pedir só 10 segundos. Olha que semana, não? Tem um... Muitos de vocês têm problemas em torno do... Do... Do coração, né? Não físico, emocional mesmo. Problemas no amor. Estão tendo problemas no amor, muitos de vocês. Com alguém ou sem ninguém, estão tendo problemas com amor. Gente, vocês precisam desapegar. Desapegar, porque se você tem um amor que te faz mal, ele só te faz mal porque você permite que ele te faça mal. E nessa semana, pra quem tá solteiro ou pra quem tá com alguém, estará... Essa sensação, essa situação estará mais em evidência, sabe? Estará... Você estará numa semana assim, que... Caramba, isso, sabe? Que, poxa, preciso mudar isso. Pra quem tá sozinho ou sozinha. Ai, não deu certo com ninguém, não sei o quê. Vocês precisam desapegar de algumas questões relacionadas ao interno de vocês. Há relacionamentos anteriores que vocês tiveram. Pra que o amor que venha, venha próspero. Sabe? Que chegue um amor bom, afinal de contas, semelhante atrai semelhante. Se você vibra no baixo, atrai pessoas que vibram no baixo. Se vibra na escassez, é a mesma coisa. Se acha que todo mundo trai, vai atrair até você traidores. Então, enquanto vocês não entenderem isso, que isso determina a vida de vocês, o que vocês emanam pro universo volta pra vocês, nada muda. Olha, mais uma vez, pros solteiros, solteiras, e pros que estão com alguém. Pra quem tá com alguém, o relacionamento tá morno, a intimidade tá praticamente zero, quase acabando. Se o seu amor vale a pena, vocês são cúmplices, parceiros, tá? tem que investir. O amor é feito uma planta, que se não rega, ele vai morrer. Tem que ser regado, diariamente. E aqui tá pedindo isso, né? Pra cuidar. Pra quem tá solteiro, solteira, precisa cuidar de algumas questões íntimas, suas, sabe? Psicológicas, problemáticas, que você teve, que você vivenciou, seja você tendo vivenciado a situação, ou você que viu, né? Pais, tutores, avós, né? Tendo relacionamentos tóxicos, sabe? Pra se libertar pra, ó, a ponte, tá aqui pra todos vocês, precisam cruzar essa ponte. Em qualquer questão, em qualquer situação, vocês precisam cruzar essa ponte. O que tem depois dessa ponte, pode ser muito melhor do que o que você tá vivendo. Evitem, evitem brigas e discussões, tá? Por favor, evitem. Vai ter finalização essa semana pra vocês, tá, gente? Vai finalizar um ciclo aí na vida de vocês. Pode ser relacionado a trabalho, pode ser relacionado a amor, pode ser relacionado ao que quer que seja, pode ser um amor chegando, pode ser também, porque pra aqueles que estão solteiros, que entenderam o recado, vão começar a mudar a vibração e vai atrair alguém que vale a pena. Então, aqui quis muito falar sobre sentimentos, sobre o íntimo de vocês. Eu gostei. Falou muito sobre o emocional de vocês. Orai e vigiai, tá? Tomem banhos. Axé pra vocês. Peixes, bem-vindos. Vamos saber como será a sua semana a partir de hoje, dia 30 de setembro, até o dia 6 de outubro. Já descruzem as pernas, os braços e afins e relaxem os ombros pra receber a mensagem da espiritualidade. Vamos saber como serão todos os dias a partir de hoje. Quais os conselhos da espiritualidade pra vocês? Já deixem a gratidão de vocês aqui nos comentários. A universo, a espiritualidade, pela mensagem recebida. Lembrem-se que a graça chega. É a carta que, gente, que me desconcentra. A graça chega pra todo aquele que é grato. Vamos saber tudo que vai acontecer com você nessa semana. Semana tensa, viu? Bem tensa, bem intensa também. Se você chegou aqui por acaso, acaso não existe, meu amor. Esse vídeo, com certeza, é pra você. Hoje, meu amor, na tua semana, com o 6 de pentáculos, você pode receber ajuda ou apoio inesperado. Algo pode estar chegando até você. Seja generoso também para com aqueles que são recíprocos com vocês, tá bom? Energia do dar e receber pra hoje. Na terça-feira, com o hierofante, amanhã, você sentirá a necessidade de buscar respostas, mas essas respostas todas estarão dentro de você. Pode ser também um momento bom pra você conversar com alguém mais experiente, mais velho do que você, pra te dar uns insights, uns conselhos. aqueles que você necessita, né? Aqueles que você precisa. Na quarta-feira, com o 8 de copas, você pode sentir que algo não está funcionando, sabe? Você pode estar sentindo, você poderá sentir algum desconforto. Siga em frente, tá? É hora de deixar pra trás aquilo ou aquela pessoa que já não é mais pra estar na sua vida, seja qual for. na quinta-feira, com mais de paus, é uma energia nova, você acordará renovada, renovado na quinta-feira. Uma ideia ou algum acontecimento empolgante ou uma oportunidade pode aparecer pra você no dia de quinta-feira. portanto, aproveita a energia da quinta pra vocês que estão, as pessoas que estão desempregadas, que querem um emprego, que querem uma oportunidade, quinta-feira tá propícia. A quinta-feira a energia tá de acordo. Desçam, né? Tomem o banho de vocês, vão pro centro, quem não é visto, não é lembrado, estejam à vista, dentro, sejam vistos, dentro da profissão, do profissional de vocês, pra quem quer, né? Um emprego. Na sexta-feira, muito cuidado, tá bom? Cuidado com tentações e com distrações. Você pode se sentir preso, presa a hábitos ruins, a sensações ruins e a ilusões. É um dia pra você refletir sobre o que realmente você precisa mudar. No sábado, com oito de paus, você celebrará ou estará mais solto, mais solta, pode querer comemorar ou sair, espairecer. Notícias rápidas podem chegar pra você no sábado, tá? Acredito que no sábado você terá insights importantes acerca da sua vida sobre recomeços. E no domingo, com o louco, tá aqui, o louco, você estará pronto para um novo começo, você terá um domingo abençoado, é um dia pra você se jogar e explorar no desconhecido, aceite aquele convite pra algo diferente, vá sem medo, tá? Se aventure no domingo e a segunda-feira que vem você estará muito mais plena, pleno. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com vocês, é muito importante que vocês façam a análise com a semana de vocês, com o que aconteceu durante a semana de vocês. Deixem ele salvo e façam uma comparação, vocês vão ver como terão um direcionamento sempre para os dias de vocês. Axé, meus amores. Sagitário, bem-vindos. Hoje é dia 30 de setembro, vamos ver como será a sua semana a partir de hoje até o dia 6 de outubro. É de hoje segunda até domingo, ok? Já sugiro que vocês salvem esse vídeo, compartilhem com vocês para fazerem as comparações na próxima segunda com o que aconteceu durante a semana de vocês. E deixem a gratidão de vocês aqui nos comentários ao universo, à espiritualidade pela mensagem recebida. Vamos ver o que tem para essa semana. Nossa! Nossa! Olha, tem... tem coisa boa, tá? Olha, meu amor, temos o poço. Cara, você está meio afastada, afastado de você mesmo, sabe? Você precisa silenciar, meu conselho para você para essa semana no geral. Tem mais conselhos ainda, muito mais. Ainda tem um homem e uma mulher aqui que eu vou falar com você. Você precisa silenciar. Sabe aquilo que você pede uma resposta à espiritualidade, a Deus, à fonte criadora, aos guias e mentores, que você não consegue ver a resposta, não consegue ter a resposta, você fica, sabe, sem saber qual direção você toma, sem saber o que fazer ou o que não fazer, pois a garganta está seca aqui, o tempo está seco. aqui fala que é porque você não tem ficado com você mesmo. Tem gente que detesta a sua própria companhia. Eu adoro minha própria companhia, eu adoro ficar só, muitas vezes, adoro, gosto da casa cheia, mas a gente precisa de um tempo para silenciar a mente da gente, para silenciar o interno da gente. E a sugestão para a sua semana é essa. Então, o silêncio é de ouro, zip na boca, cala e observa, tá? Leva isso para a tua vida e oração. Cuidar mais da sua saúde também, que você não está cuidando, está negligenciando sua saúde, precisa fazer check-up. Pode vir até alguma coisinha, sentir alguma coisinha na sua saúde, sabe? Um mal-estar, qualquer coisa. Às vezes é, né, hormônio, às vezes pode ser uma tireoide, qualquer coisa, sabe gente? Não é alerta de ó, vai não. Que pode ser alguma coisinha na sua saúde. Temos um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Estão vendo? Aqui muitos de vocês, para quem não tem um relacionamento com ninguém, vai chegar. Um relacionamento com alguém. Tanto faz você homem que esteja vendo esse vídeo, como a mulher que esteja vendo esse vídeo. Vocês terão um relacionamento sólido. Para quem já se perguntou, será que eu vou ter alguém na minha vida? Vai. Pode estar chegando essa semana, até pode, mas aqui é uma afirmação de que você vai passar seus dias aqui, até retornar para a espiritualidade na companhia de alguém. Você não passará uma vida sozinha, sozinho não. Entendeu? não falou dos que têm relacionamento, tá? Aliás, no que têm relacionamento, muitos aí têm um relacionamento até estável. Isso não quer dizer que a estabilidade seja positiva. Quer dizer que se você vive um relacionamento, por exemplo, horrível com alguém, ainda assim, existe uma estabilidade nesse relacionamento e vai precisar de você movimentar o que precisa movimentar para sair dele. mas para aqueles que vivem um relacionamento bom, tem seus problemas mas no geral é bom, cultiva, cuida com carinho que tem tudo para ser o relacionamento para a vida. Entende? E para muitos aí vai chegar um mozão, uma mozona. Não vai ser para agora para todo mundo não, tá gente? Vai ser na hora que tiver de ser. É só dizendo assim, não vão passar dessa encarnação, retornar para a espiritualidade sem alguém na vida de vocês, não. Podem ficar tranquilos. Vai ter mozão, mozona para levar para a vida na hora certa. Orai e vigiai, não se esqueçam, tá? Essa semana é para vocês ficarem maiszinho dentro de vocês. Axé. Touro, vamos ver como será a sua semana a partir de hoje, 30 de setembro até o dia 6 de outubro. Bem-vindos! Se você chegou aqui por acaso, acaso não existe, esse vídeo é para você. Já descruzem os braços as pernas e afins e relaxem os ombros para receber a mensagem da espiritualidade. Não se esqueçam de deixar a gratidão de vocês nos comentários, ao universo, à espiritualidade, aos guias e mentores de vocês, tá? Pela mensagem recebida. É importante essa interação com a gratidão. os caminhos se abrem para aquele que agradece. Olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ei, laia! Essa semana promete, viu, meu amor? Vamos! segunda-feira que é hoje, rei de paus. Hoje você estará em ação, pelo menos deveria estar em ação por você hoje. Dia propício, ótimo para dar início àquele projeto, ok? Amanhã, terça-feira, cinco de paus. Entrar em conflito com alguém, meu amor. Conflito com alguém, pode ser alguém próximo a você ou alguém, algum familiar ou até mesmo para aqueles que estão buscando uma oportunidade de emprego, pode ser que na terça-feira vocês tenham entrevista, disputa, sabe? Porque tem várias pessoas disputando aquele emprego. Se não for acerca disso, é com certeza conflitos. Evite os conflitos, ok? Na quarta-feira, o mundo. Quarta-feira, você se sentirá renovado. Faça uma oração ao seu anjo guardião, acenda uma vela acima da sua cabeça na quarta-feira, porque a energia está propícia para mudanças de alto escalão, mudanças grandes daquelas que mudam a vida da gente. Bom também para adentrar em um novo projeto. Na quinta-feira, você se sentirá cansado, sentirá que, caramba, parece que as coisas não dão certo. Não, senhor, não, senhora. Dão certo, sim. É dez de paus. O fardo é pesado, mas é dado àquele que aguenta. Portanto, ação, oração, banhos e propósitos, ação na sua vida. Três dias você estará mais sensível. Pode ser também que alguém te magoe, você receba notícia chata, alguma intriga, alguma fofoca, qualquer coisinha, enjoada, pode estar chegando até você, não é para você apurar, não é para você, sabe, nada. É para você resolver o que está diante de você, que cabe resolução. se não puder resolver que você não pode mudar o outro, não apure isso aqui não, para não virar ansiedade, melancolia profunda e depressão. Oito de pentáculos, você aprimorando seus conhecimentos, aprimorando você, investindo em você, olhando para você, buscando o que é melhor para você. Pode surgir oportunidade também de parceria, de aprimoramento e de parceria, seja com quem for, mas é um dia maravilhoso para dar início àquele curso também, tá? E para aprimorar seus conhecimentos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aqui é no sábado, gente. Aqui é sexta, aqui é sábado, aqui é quinta. Meu Deus, no domingo, rei de pentáculos, olha só. Domingo vai ser um dia muito bom para você, vai ser um dia de renovação de fé. Domingo também pode surgir, pode chegar até você a proposta de um trabalho de uma parceria, de um investimento, de uma compra, de uma venda, seja o que for. O dia mais preocupante para mim vai ser na terça, o melhor será na quarta, quinta também, preocupação na quinta e na sexta. Quinta e sexta você não estará... Virgo Signo, bem-vindos. Hoje é dia 30 de setembro. Vamos ver como será a sua semana a partir de hoje até o dia 6 de outubro. Tenho que falar esse nome, tá? Assim, desse jeito, porque senão não aceita o vídeo. Você que chegou aqui por acaso, meu amor, acaso não existe. Esse vídeo é para você desse signo que está escrito aqui, tá bom? Já descruzem as pernas, os braços e afins. Relaxem os ombros e deixem a energia do oráculo, da espiritualidade chegar até vocês. E não se esqueçam de deixar a gratidão de vocês aqui nos comentários ao universo, à espiritualidade pela mensagem recebida. Vamos dar início à sua semana, como será? Olha, energia para essa semana. Já chegamos hoje com a raposa, tá? Primeiro ponto, para uns aí é cuidar mais do seu externo, cuidar do seu físico, o dia de tal, marcar um salão, marcar um dentista, cuidar mais de você, um cabelo, uma barba, mas cuidado também, né, aqui é para cuidar de você, mas cuidado também com as raposas, se sua intuição apitar cerca de alguém, é porque você não pode confiar e não deve confiar mesmo não. A raposa está aqui no dia de hoje. Terça-feira, venham com a montanha, você pode vir a ter algum problema, problema passageiro, nada de se apegar a esse problema não, tá? Deixa ele ir, da mesma forma que ele vai chegar, ele vai embora, amanhã você pode vir a ter problemas, o que não tem solução já está solucionado, mas se tiver algo que possa ser feito, faça, se você não fizer, ninguém fará. Quarta-feira, você achará ou sentirá que você está num beco sem saída, estará se sentindo meio acuada, acuado, é dia de fazer magia, tomar um banho com guiné ou folhas de arruda para dissipar essa energia, tá? Tem saída sim, porque tudo nessa vida existe uma saída para tudo nessa vida, pode estar vindo alguma solução também para você, do que você julga impossível de acontecer, pode estar chegando. Na quinta-feira, o polso, a quinta pede, tá? Na quinta-feira, independente daqueles que trabalham fora de casa ou não, pede mais reclusão da sua parte, pede que você se aprofunde mais dentro de você, os conhecimentos internos, busca fazer uma leitura, busca espiritualidade, sabe, se reconecte com seu eu interior, digita aqui, eu me reconecto com meu eu interior, gratidão. Na sexta-feira, uh lá lá, dinheiro chegando na sexta-feira para você, meu amor, pode ser em qualquer área, chegando a partir de qualquer área, entendeu? De qualquer aspecto, pode ser uma causa na justiça que vai ser positivo, pode ser um ganho, uma doação, pode ser algo que você vai conseguir vender, sabe? E vai receber o dinheiro, pode ser uma fezinha que você venha a fazer, digita aqui, eu recebo gratidão 520, que é sequência Grabovoi para ganho de dinheiro inesperado. E ganha, viu? E recebe, aproveita a energia da sexta para deixar esse dinheiro vir em fartura para você. No sábado, você estará mais amoroso, amorosa, sensível, para quem está solteiro pode estar encontrando um mozão para chamar de seu, uma mozona para chamar de sua no sábado, pode estar retornando alguém do passado, pode, analisa porque que não deu certo antes, tá? Antes de abraçar esse mozão, essa mozona, analisa se for alguém do passado, mas para muitos aí é romance, romance com tudo no sábado. E no domingo, meu amor, aqui no domingo você tem que fechar a sua semana com chave de ouro, tem que dar um jeito de comprar guiné ou arruda nessa semana para você poder tomar um banho no domingo, tomar um banho também com sal grosso, tá? No domingo, você possivelmente vai sentir, pressentir, vai estar mais esponja captando energia de desencarnados e de encarnados, energias que não são boas e isso a gente não quer, não é verdade? Orar e vigiar e faça o evangelho em sua casa no domingo. Axé pra você.